Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei DJ PJ, porra, vamos, vamos, vamos Mandar papo reto pra ela Nós só trabalha com papo reto Que ninguém dava nada por mim Que nada eu nunca vou ficar Até desacreditei de mim Sai do meu pé, mulher Parece grude Isso não vai fazer bem Pra sua saúde Nós só trabalha com papo reto Quem é amor? Tô fora, tô dentro Se for seu sexo Nós só trabalha com papo reto Quem é amor? Tô fora, tô dentro Se for seu sexo Faz a posição, mulher Que eu te vareto Faz a posição, mulher Que eu vou te botar o boneco Faz a posição, mulher Vai, vai, vai Que eu te vareto Faz a posição, mulher Que eu te encaixo o meu boneco Vai, vai, vai Que eu te vareto Faz a posição, mulher Que eu te encaixo o meu boneco Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim É que você criou expectativa nas coisas aqui Não existia um romance que era só seu desse amor Só você sabia, não viaja, não tenta completar sua vida Não viaja, nem tenta completar sua vida Viciado pra caralho nessa bebe albogueirinha Viciado pra caralho nessa puta solteirinha Não tem amor, não tem love, porque eu vivo a putaria Não tem amor, não tem love, caralho, porra Os reis de Valadares tá na casa, pô, mais respeito